De todos os baileiros, e de todos os baileiros, o mais bonito é o meu, e o mais bonito é o meu. E o meu Facebook, plus o meu Facebook, e é o mais bonito que o teu, e é o mais bonito que o teu. E o meu Facebook, e o meu Facebook, e é o mais bonito que o teu.